O Bitcoin é escasso, só vão existir 21 milhões de unidades, mas... Peraí, o que vai acontecer quando minerarem o último Bitcoin? Será que os mineradores vão desistir da rede? O Bitcoin vai acabar? Se você também tem esses pensamentos sobre Bitcoin e criptos e quer aprender mais, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente pensa, estuda, trabalha e respira esse assunto o tempo todo. E bora porque hoje, nesse vídeo, nós vamos viajar no tempo para entender o que vai acontecer quando o último Bitcoin for criado. Uma das coisas mais geniais que Satoshi Nakamoto fez foi determinar as regras do Bitcoin no White Paper, que é o descritivo do projeto lançado em outubro de 2008. Nesse documento, ele descreveu que só haverão 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo e que a emissão de novos Bitcoins vai sendo reduzida pela metade a cada quatro anos em um evento chamado Halving. Agora, se liga nisso aqui que eu vou explicar, porque é importante para você entender por que o Bitcoin é escasso e tende a aumentar de preço com o tempo. O Halving, ele causa choque de oferta e mantém a política monetária do Bitcoin previsível ao longo do tempo. Satoshi determinou que a cada 210 mil blocos minerados na rede Bitcoin, o que dá em média a cada quatro anos, iria cair pela metade a recompensa dos mineradores. Ou seja, o número de novos Bitcoins que entram no mercado vai diminuindo até chegar no último Satoshi. Então vamos lá. O Bitcoin começou a rodar em 2009 e naquela época a recompensa que o minerador recebia por bloco minerado era de 50 Bitcoins. Quatro anos depois que o Bitcoin foi lançado, a recompensa foi reduzida para 25 BTC, depois para 12,5 BTC e agora a gente está em 6,25 BTC de recompensa por bloco. Três Halvings já aconteceram na história do Bitcoin, sendo o mais recente em 2020, em maio do ano passado. E o próximo está previsto para ocorrer em maio ou junho de 2024. E é dessa forma que a gente consegue prever quando será minerado o último Satoshi. Essa imagem aqui na tela mostra como está programada toda a política monetária do Bitcoin, desde 2009, quando a rede Bitcoin foi criada, até o momento em que o último Satoshi for minerado. O mais doido é que a partir de 2032 a recompensa por bloco deixa de ser um Bitcoin inteiro e passa a ser 0,78 BTC e mais de 99% da oferta será minerada até 2036. Nesse momento já foram criados mais de 18 milhões e 700 mil Bitcoins, ou quase 90% de todas as moedas. E são só mais 15 anos para que a maior parte dos Bitcoins sejam criados. Nossa, isso dá muita fome. Não é fome, é fomo mesmo. Essa imagem também mostra que o último Satoshi será criado no ano de 2140, na altura do bloco 6.930.000. Ou seja, daqui 120 anos. Com certeza eu vou fazer de tudo para ficar viva até lá e acompanhar esse momento histórico. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os Halvins, dá uma olhada lá no nosso Instagram que a gente explica como funciona esse evento incrível que está programado aí pela rede BTC. E claro, aproveita e já não segue por lá também. Mas o que muita gente se pergunta é... O que acontece depois que o último Satoshi for criado? É uma coisa tipo misteriosa? A vida após a morte? O que acontece com a rede? Os mineradores simplesmente desistem de tudo daí? Essa dúvida faz total sentido. Por quê? Como que os mineradores serão incentivados a permanecerem na rede se não vão ter mais novas moedas para receber? A partir do momento em que não há mais novos Bitcoins por bloco sendo liberados para pagar os mineradores, a única fonte de renda deles passa a ser as taxas cobradas nas transações e operações em blockchain. Com o aumento da adoção do Bitcoin, deve aumentar também o número de transações e de operações em segunda camada. E tudo isso tende a contribuir com o aumento do valor em taxas de processamento. Hoje, o valor em taxas recebido pelos mineradores corresponde a cerca de 10% da receita recebida por eles. E os outros 90% vêm da recompensa por bloco. Anos atrás, as taxas correspondiam a menos de 5% do valor recebido. Então olha só como o número de transações na rede já aumentou, né? E a tendência é aumentar ainda mais daqui pra frente. Conforme as recompensas na mineração vão diminuindo com os halvins, as taxas passam a ser um incentivo pros mineradores se manterem na rede e pagar aí pelos seus custos, né? As taxas, elas devem aumentar de preço porque a demanda também deve aumentar. O valor cobrado em taxas pelos mineradores não é de acordo com o valor que tá sendo transacionado, mas sim de acordo com o espaço que a transação ocupa no bloco, sabia disso? O espaço de informação em um bloco Bitcoin é de 1 megabyte e conforme a adoção aumenta, maior a demanda por espaço nos blocos. E com isso, maiores as taxas cobradas pra ocupar esse espaço de registro. Esse gráfico aqui foi criado em 2018 e estipula que por volta do ano de 2030, as taxas de transação começarão a representar 50% da receita dos mineradores. Onde a linha amarela cruza a linha azul, é quando os incentivos aos mineradores começam a inverter. Então as taxas passam a representar um componente maior e a recompensa por bloco passa a perder força na receita dos mineradores. Daí os seus neurônios aí desse lado devem estar maquinando agora, né? Tá, mas então se as taxas vão aumentar, vai ficar impossível usar Bitcoin no dia a dia pra fazer pagamentos. Olha, faz sentido tudo isso aí que você pensou. Inclusive, esse aumento nas taxas é o que os concorrentes do Bitcoin mais criticam. Conforme o tempo for passando e esse aumento for acontecendo, a blockchain do Bitcoin, ou seja, a camada 1, a camada base, passa a ser uma camada de liquidação pra transações de maior valor. E a blockchain Bitcoin, ela não foi criada pra ser escalável, porque o Proof of Work, que é a forma como os Bitcoins são minerados, não permite escalabilidade de transações em camada 1. Até porque a escalabilidade, ela pode ser facilmente criada em camada 2, como a rede Lightning, que já existe e que é milhares de vezes mais eficiente que a Visa, por exemplo. Quando a gente olha a informação de que praticamente 90% das unidades de Bitcoin já foram emitidos, dá até um susto, né? Parece que a gente perdeu o bonde e tá chegando tarde no Bitcoin. Mas a mineração de BTC é um processo que ainda vai durar mais um século. Os Bitcoins não vão parar de ser produzidos de uma hora pra outra. A emissão, ela vai diminuir gradualmente, permitindo que os mineradores se organizem ao longo desse tempo. E essa é a vantagem do dinheiro programável, né? A política monetária é completamente transparente. É possível antecipar os eventos e se ajustar ao que vem pela frente. Quando 2140 chegar, o Bitcoin já vai estar escasso, 50 anos antes, e o fim da mineração será mais um marco histórico do que algo que vai afetar negativamente a rede. E users, vamos torcer aí pra que inventem alguma coisa que nos faça durar mais 120 anos pra ver tudo isso acontecer, não é mesmo? Então bora lá, nos vemos em 2140 e Opt Out!